Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com a bolacha, a gente tá fazendo esse que nem que mata lá pra mamãe. Dá oi mamãe. Oi. Oi papai. Oi. Tudo bom? A gente tá aqui na torre Celpone. Isso. Estamos fazendo aqui o... A trilha, a trilha, né? A laguna Inge. A laguna Inge. Isso. Segura aí, vai voar. Deixe o seu like e acompanhe nossos vídeos. Tchau. Estamos escondidos da mamãe. Estamos escondidos da mamãe. Não vamos sair não, né? Não, ela fica escondida aí Ela está demorando, né? Tá Ela já viu Ela já está sim Fica quieta, gente fica quieta agora Olha Viu? Papai, não Ela está de perto, vamos Vamos ficar aqui ainda Vem 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 Ah, está procurando, vai Vai, vai Vai, vai Vai, agora vai Vem Vem E aí Estamos aqui no Torres del Paine, no Parque Nacional Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui o setor Cuernos Vamos fazer o Lago Inge Que é uma caminhadinha mais amena aí Mais tranquila Dá para fazer com a Lorena Olha aí E vamos embora na trilha Inacreditável o tempo hoje Que está um sol tremendo Está um calor Vocês veem que eu estou de camiseta aqui, ó, normal Parece mentira Ontem estava muito frio Muito frio Chegamos aqui no parque Um solzão desse Um solzão desse Muito grande Vai entender E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é amanhã o couro vai soltar a correia, é assim que fala? sei lá, eu sei que o chicote vai estralar correia vai soltar o couro olha parece que é um muro mesmo, olha o muro de berlim e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.